Olá, tudo bem? Simone Santana na área. E hoje pra falar, pra vocês apresentar um pouco do showroom. Showroom, não sei se é esse o nome que dá, mas é o encontro de Natal da nossa querida Avon. As marcas estão todas aí animadas com esse evento. São eventos pras consultoras, revendedoras, representantes. Então eu tô muito showroomzera, né? Já participei do Danatura, participei do Deodora e também participei essa semana do evento de Natal da Avon. Pra conhecer, né? Conhecer mais de perto os presentes, fazer vídeo e colocar aqui pra vocês também. Tá? Compartilhar com vocês as opções aí que temos. Porque às vezes a gente olha só na revista, né? E não se anima muito. Aí eu fui lá conhecer, tá? Passou pedido, Simone? Gastou quanto? Qual foi a sua meta de pedido? Não passei pedido, gente. Não passei pedido. Sabe por quê? Porque, assim, sempre, sempre em todas as campanhas eu não tenho grandes pedidos. Eu não vou, não vai ser num ciclo, na campanha do Natal, que eu vou fazer pedido de coisas que eu não vendo, né? Eu tenho coisas específicas da Avon que eu vendo. E não, infelizmente, não é desses presentes. Eu não vou comprar pra dizer que eu comprei e ficar aqui encalhado no meu armário, entendeu? Esperando algum dia alguém querer. Não mesmo porque esse negócio tem dados de validade, né, minha gente? Então eu não vou fazer isso, não vou fazer essas loucuras. Porque eu não tenho mesmo perfil pra louca, né? Não pra isso. Não pra gastar o dinheiro assim, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu perdi, eu tava aqui agora. Aí eu fui no encontro, tá? Conhecer. Conheci. Vocês vão ver aí o vídeo aí que eu fiz. Tirei umas fotos, tá? Ganhei um kit de revista da campanha 19, que já está acabando praticamente aqui. Acaba dia 25, se eu não me engano. E hoje são o quê? Dia 18? Então já tá pra acabar essa campanha. Eu passei aqui um pouquinho. Foi até a amostra do novo Atraction masculino e feminino. Eu gostei mais do feminino, tá? E você, que vai participar do encontro de Natal da Avon, saiba que você tem direito de ganhar o quê? Um brinde. Um brinde de presença da Avon é esse colar aqui com uma pérola, uma pedra vermelha. Não sei que pedra é essa, aqui não explica. Mas é um colar, uma corrente com banho dourado, sem níquel e um pingente de coração vermelho. Esse aqui, ó. Tem uma foto melhorzinha aqui. Tá? É brinde de presença. Agora você vai me perguntar, cadê o seu? O meu, gente? Olha. Eu acho que o pessoal que organiza esse tipo de evento pensa, você deve pensar que as revendedoras, representantes, tem cara de idiota, não é possível. Porque eu cheguei lá, eu não tinha visto que isso aqui é brinde de presença. Eu li por alto, vi de algum lugar. Mas não tinha visto, não tinha entrado lá no site da Avon pra ver, né? Aí eu chego lá, fiquei sabendo que tá atrelada a passar pedido. Ah, se você passar pedido, aí você vai ganhar aqueles, vocês vão ver no vídeo. E tem o colar também. Quando eu chego em casa, acessei o site pra dar uma olhada, ver o que tinha de bom. O site da revendedora, né? E me aparece lá estampada essa informação. E eu não tinha visto nem essa revista aqui ainda, que é a revista da revendedora. Aí eu mandei uma mensagem na mesma hora pra executiva, pra ela avisar pra gerente, tá? Que eu faço questão de receber o meu colar. Cara, que eu fico fula da vida com esse negócio. Que eu ouço as pessoas comentarem, ah, e aqui a gerente falou que... Não é só a Avon não, tá? É Natura também. Então, aqui eu tô fazendo uma denúncia. Tô denunciando esse tipo de comportamento das organizadoras desse tipo de evento. As consultoras, revendedoras, representantes, elas têm direito de receber alguma coisa, algum brinde. E não tá atrelada a passar pedido, não. É brinde de presença. Então, para com esse negócio de ficar feio demais, é irritante, sabe? É desanimador. Dá vontade, sabe? Que é de chutar, deixar isso pra lá. Esquecer a marca. Porque, sabe? Cara, isso aqui é direito nosso. Entendeu? É direito nosso. Era brinde de presença. Então, cadê que o povo não ganhou? Ninguém ganhou, não vi ninguém ganhando nada disso lá. Entendeu? Aí vem com a conversinha de que... Ah, tem que deixar um pedido de um combo de 250, 300 reais. Pelo amor, né? Então, quer dizer, são coisinhas que irritam a gente, sabe? Dá vontade de deixar o ciclo, a campanha passar sem passar pedido de nada. Dá vontade nem de olhar na revista. Se eu tenho uma ideia. Mas, enfim, continua assistindo que os presentes estão bonitos, tá? Estão bonitos, mas não estão, não... Pra mim, não são atrativos. Eu me coloco no lugar do cliente. O que que eu compraria dessas opções que tem aqui na revista? O que que eu compraria? Eu não sei. Tá? Porque o que que eu vi? Uma coisa que eu lamento muito. Não tem muita novidade, gente. Desodorante com colônia. Hidratante com colônia. Um kit que eu achei legal, tá? Pelo menos aqui. Se alguém falar assim. Ah, é uma lembrancinha. Esse aqui. Esse eu achei legal investir. A única coisa que tá matando aqui é esse creme de 80 ml. Eles pegam a amostra pra fazer de kit. De presente, né? Hum? Ah, isso aí que mata. Aí coloca um creme de mãos de 30 ml. E um sabonete. Só falta esse sabonete ser miniatura. Deixa eu ver aqui. Não. O sabonete é de 80 gramas. A loção corporal é de 80 ml. E o creme para as mãos, 30 gramas. Presentinha aí que vai sair pro cliente final por R$ 23,99. Pra consultora, tá aqui o preço. R$ 15,99. R$ 15,59. Ai, senhor. Vou dar paciência. Mas, assim, seria uma opção que eu acho viável aqui pra realidade, tá? Uma coisa que, de repente, se eu não vender, eu vou dar de presente pra alguém. Entendeu? Se fosse eu fosse investir, né? Vamos ver. Eu tô pensando. Quem sabe até o dia 25 eu resolva passar um pedido. Aí tem os combos e tal. Enfim. Não me atraiu muito, não. Tá? Vou te ser bem sincera. Não me atraiu mesmo. Eu prefiro ainda pegar outras coisas que tem na revista sem ser pedido de presente. Inclusive, eu tô com pedido de máscara para aquela 5-1. Vamos ver. Quem sabe aí eu vou ter uma abertura de caixa do ciclo 19. Eu não tenho certeza. Eu tô pensando. Tá bom? Então é isso, meu povo. Continua assistindo o vídeo. Assista aí ao showroom. E se você ainda não foi... Pra mim foi a primeira vez que eu participei. Da primeira vez que eu participei do encontro de Natal da Avon. E se... Caso você nunca tenha participado também. Você já vai ter uma ideia aí nesse vídeo. Tá bom? Mas deixa aí um comentário pra mim. Se você foi no showroom. Foi no evento de Natal da Avon. O que você achou? Você comprou? Qual é a sua dica? A minha dica é esse kitzinho aqui de... De miniaturas. Tá? Se eu for comprar, eu vou investir nisso. E você? O que você consegue vender? Como é que você faz pra vender? Você tem cliente pra esses produtos? Dessas opções que tem? Comenta aqui pra mim. Tá? E é isso. Compartilha com outras pessoas aí a sua opinião. Tá bom? Então um grande beijo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Continue assistindo aqui. Deixa o seu like no final. Abraão. Tchau. 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 Tchau.